E aí, a que tá falando é o Dino. E hoje o vídeo vai ser tão diferente no canal que eu vou fazer uma lista de top jogos e filmes de terror que vai lançar nesse ano de 2022. Então bora? Então bora para o vídeo. Vamos começar o que já lançaram, que é o Favinez at Freddy's Security Breach. Bom, gente, o jogo já lançou, mas com problemas técnicos, que é bug, obviamente, como de sempre, mal otimização e outras coisas. Então acho que o Scott Couto, eu nem sei se o Scott Couto voltou com o FNAF, mas eles vão corrigir os bugs e os erros de otimização gráfico. Eles vão não reduzir os gráficos, mas vai deixar os gráficos bem otimizados. Ou eles vão colocar também mais opções de gráfico, deixar o gráfico tanto de Play 1, igual o Fortnite, que tem o gráfico baixo, que parecem os gráficos de Play 1. Aí por aí vai. É gráfico ultra, épico, é Play 5 e 4 na vida. Mas eu não sei, eu não tô confirmando nada. Mas disse eles que só vai otimizar e corrigir os bugs. Gráfico eu não sei, só tô especulando aí. É... Five Nights at Freddy's é um jogo que eu recomendo, né? É um jogo... é o melhor jogo de terror, né? Da história dos... dos games, né? Da história do mundo dos games, né? De terror. E é isso. Bem, The Dark Revival é um jogo que nunca lança, né? No... né? Na Steam, no Playstation, por aí vai. É... mas recentemente, em 2021, os caras falaram assim o seguinte. Estão fazendo na raça o jogo. Eles estão fazendo, avançando no jogo, né? Eles estão avançando no desenvolvimento, fazendo tudo rápido, né? Fazendo o jogo tudo completo. Não vai lançar o capítulo 1. Vai lançar tudo completo o jogo. Não é igual o Bendy, que lança só o capítulo 1 e por aí vai, né? Que... tipo... Capítulo 1, 2017. Capítulo 2, abril de 2017. Sei lá o quê, né? O Bendy, The Dark Revival vai ser diferente. Vai lançar muito, muito completo. Com os gráficos mais melhorados ainda. O Bendy tá mais macabro do que o Bendy, né? Do Bendy Link Machine. Pela que eu vi, eu comparei os gráficos. Os gráficos do Bendy, o Bendy é meio Fortnite. Agora, o Bendy, The Dark Revival... Tem uns gráficos meio Outlast, é só que Cartoon, né? Mas... né? Né? Bendy, The Dark Revival vai ser um jogão do caramba. E eu vou trazer pro canal no meu PC. Obviamente, se for também, se for preciso também, eu vou trazer o Secret Breach também. Mas eu vou esperar alguns dias e ver se eles vão, né? Melhorar a otimização do game, né? Do Secret Breach. Agora, Bendy, The Dark Revival, eu acho que vai rodar bem. Por quê? Porque ele é só pra PC, né? Ele não é de Play 5 igual o... 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 o Secret Breach que veio pra PC, Play 4 e 5. Por isso que veio mal otimizado no PC, né? Porque o jogo do FNAF, Secret Breach, serve para Play 5 e 4. Mas... vamos pro Pop Playtime, capítulo 2. Bom, gente, eu não vou falar muito do Pop Playtime, capítulo 2. Eu acho que ele vai lançar logo nesse mês, né? De janeiro ou fevereiro, né? Ele vai lançar... ele tá muito perto. O Pop Playtime, capítulo 2. Eu não tenho muito pra falar dele, né? Pois que ele tá perto, né? Eu não tenho muito pra falar, né? Mas eu sei que o Pop Playtime, capítulo 2, parece ser bom. Bem melhor do que o primeiro capítulo, né? Pois que o capítulo 1 já é bom. Grande, bastante, grande. Imagino o capítulo 2. Mas... vamos pro próximo. Música Era pra freira atacada lançar em 2021. Mas como que lançou tanto o jogo da Keplerans, não deu espaço nenhum pra esse game maravilhoso, realista, chegar nos games, né? Na Steam, né? No PC. E vou na The Brock Mask. É um jogo de terror. É um port, né? Do Yvonan 1, né? Do celular. Para PC. Com os gráficos impecáveis. Só que não supera a Security Breach. Pelo amor de Deus. Era pra o jogo lançar aí do M21. Só que não lançou. Então vai lançar nesse ano. Eu não tenho muito pra falar dele. Mas tá aí, né? Pra você aí. Mas é isso. Vamos pro próximo. Vocês conhecem a saga Pânico, né? Nos cinemas, né? Pânico é um filme de terror, né? Que tem um assassino mascarado, né? Que não revela o seu rosto, tal. Que se chama do Ghostface. O cara de fantasma. Que é o Pânico, né? Que é clássico nos filmes de terror. Que é o... O cara, né? É muito top, né? Ele mata pessoas. Pra aí vai. E, tipo, na minha opinião, ele é um dos melhores personagens de filme de terror da história do cinema. Do meu gosto pessoal, tá, gente? Eu sei que tem mais personagens tops aí. Tipo, Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface. E esses caras aí. Pennywise, Samara, Chuck. Por aí vai, né? Todo geral aí. Mas, pra quem não ouviu falar. Vai lançar o quinto filme do Pânico. Que é o Pânico Screen. Ou Pânico 5. Como que eu posso falar pra vocês? É... Pânico 5 vai ser uma continuação. Ou não sei se é uma continuação. Ou é um remake ou reboot. Não sei. Mas parece que vai ser um filme bom, né? Eu não sou... Eu não sou, tipo, bom em filmes, né? Eu sou pra mais... Pra jogo, né? Mas como que Pânico é de terror, né? Eu vou deixar na minha lista. Porque, né? Eu gosto de filme de terror também. As vezes eu tenho medo. As vezes eu não tenho. E por aí vai. Ô... Pânico 5 deve ser bom. Vamos... Vamos... Concordar, né? Pois que o trailer... Pelo que eu vi, o trailer é muito bom. Tá aí no fundo. Mas eu vou cortar as partes aí do trailer. Só pra, né? Né? Mostrar o finalzinho, né? Do... Né? Da conversa sobre o Pânico. Mas vamos... Vamos... Pro próximo. Hello, Sidney. It's an honor. Mais uma série de terror. Mais conhecido também. Ou mais ou menos, né? Que é Halloween. Halloween é... É um filme de terror que tem um assassino mascarado, né? Que tem uma máscara com uma pessoa, assim... Sem expressão, branca, pálida, né? Igual os Lenderman. E tipo... É uma criança, né? Que... Que sofreu a bullying, né? Pela irmã. E a irmã, né? Não liga pra ele. E o irmão, né? Dela acabou matando a própria irmã. E quando os pais chegaram em casa... Eles levaram a criança lá no... Né? Pra internar ele, né? Mas ele tornou o Michael Myers. Que é o Michael Myers, né? Como diz sempre, o assassino mascarado do Halloween. Ele retorna em Halloween, tá gente? Não agora. Não agora, nesse exato momento. Se o filme é Halloween, o nome do filme é Halloween, então vai lançar em outubro, obviamente. Halloween. Halloween Ends é a continuação do fracassado Halloween Kills. Que é um Halloween Kills... Se tornou um fracasso, né? Os cinemas. Teve personagens bem burros que não sabem sobreviver do Michael Myers, né? Michael Myers, né? Aquele filme lá do Halloween Kills, simplesmente é um simulador de... De Michael Myers matando as pessoas, né? Mas vamos pro próximo. Horror Brawl é um jogo de terror. Que é um Battle Royale, né? O primeiro Battle Royale de terror, né? Da história dos games, né? Para celular, né? Que é o Horror Brawl, né? Né? É um jogo multiplayer da Keplerians. Os meus criadores de... Vondam, Mr. Mitch's, Ice Cream. Eles criaram o multiplayer, né? O jogo multiplayer com os três personagens. Pena que eu queria uma parceria deles com a developer. Para colocar a Granny, né? Para ser uma killer, né? No jogo, né? Seria top, né? A casa da Granny, a Granny no jogo, né? Se tem a Evonan e a escola da Evonan. É óbvio que vai ter, né? Uma parceria aí com Death Park, Smiley QX, Granny, Slendrina. Por aí vai. Mas recentemente... Ice Cream vai estar confirmado, né? Confirmadíssimo que vai estar no Horror Brawl. Sim. O Rod vai estar no Horror Brawl. E o que significa? Vai ter três personagens? Que é o Rod, o Mike e a Liz. Que são os únicos personagens que não estão no jogo. Ah, mas tem o Mr. Mitch também. É, no caso também o Mr. Mitch, né? Faltou aí. Mas eu acho que, primeiramente, quem vai estar no... Na DLC agora, de Ice Cream, é o Rod, obviamente. O... A Liz. E lá na DLC de Mr. Mitch, pode ser o Mike e o Mr. Mitch, né? Pode ser. Eu não estou confirmando nada. Mas, né? Mas, né? A Easy Screen vai estar no Horror Brawl. Dele ser 100% confirmado. Tá lá no jogo. Que tá lá a mensagem lá com a cabeça do Rod lá, né? Um botão lá da cabeça do Rod. Ele fala... Quando você clica, né? Você vê lá. O Rod está chegando. Então, em fevereiro, lança o Rod no... Ah, não. Ice Screen, não. Horror Brawl. Mas, o que vocês acham disso tudo? Comenta aí embaixo. Recentemente, a Behavior, né? Né? Surtou do nada, do nada, em 2021, a parceria nova dela com o chamado. Então, vocês sabem que a Samara vai ser a próxima killer no Dead by the Light. Qual é daquele posto lá? Dá pra ver que é o chamado mesmo. E o nome lá no finalzinho. Que acabo de mostrar agora. Então, resumindo. A Samara é o novo killer. E a parceria é o Ringo. Que é a versão, acho que, bem japonesa. Ou antiga, né? Dos filmes do chamado, né? A Samara vai ser a próxima personagem, né? A killer, né? No DVD. Pra colocar você no gancho. É isso. Ela vai colocar você no gancho. E que se dane, né? Já era pra você. Você perdeu toda... Toda... Né? Toda partida aí. Você perdeu o... Né? 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 Tudo, tudo, tudo. É... É isso, né? Né? Vamos pro próximo. É... Vamos dar o tibet aqui no killer. Sim, gente. Ainda eu tô fazendo o Dead Run. E o resultado tá ficando bem inicial. Vai ser uma demo, tá, gente? Uma demo. Eu não vou fazer o jogo completo no celular. Porque vai dar muito spoiler. Então, vou esperar... É... Por enquanto o meu cabo da internet, o fio da internet do meu PC não chega. Eu vou fazer uma... Uma demo, né? Do Dead Run no celular. Porque, tipo... Né? Né? Não tem nada pra fazer, né? Os caras tá querendo o Dead Run. Então, né? Eu vou lançar logo. Só que não agora. Nesse... Exato momento. Parece que vai ser lá no meio de 2022, né? Vou fazer rápido e rápido. Pra, né? Vocês jogarem... A... O primeiro episódio do Dead Run. Então, fica atento aí no canal. Mas é isso, gente. É... Foi isso. Os top... Filmes e jogos de terror. Que vai lançar em 2022. E que já lançou, né? É isso. É... Falou. E fui. E tchau. E... Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E é isso. Falou e fui. E tchau. Fui. E tchau. E tchau.